E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui com o Alexandre E a gente vai fazer o que mesmo? Hoje a gente vai parcurar A gente vai se aventurar por aí Então galera, é parcurar É parcurar aqui, a gente vai parcurar Bora lá, parcurar E eu não vou balançar nem na primeira fase Porque eu sou burra Ah, meu irmão, eu também sou ruimzão E o que a gente está fazendo aqui? Eu também não sei Nós só pegamos uma fita de agar aqui Ah, meu, eu passei na primeira E pode pisar nesse negócio, nessa placa aqui? Pode não, estou mandando Vou morrer Bem feito Ah, está meio ignorante Ah, não Arthur, mas... Coisas da maluca Tom, pega, pega Ah, eu não sei, eu não sei fazer para É impressão mesmo que era para ser o Troller É, deve ser uma cópia legalzinha do Troller Só que sem players Ah, essa fase roxa aqui É aquela fase que vai rapidão Ih, tu já está na fase roxa Não, rosa A fase rosa é aquela parte lá que tu vai rapidão Aqui no Roblox Ah, aqui tem a... Aqui tem a... Aqui tem a... É... Ai, que tristeza Oi, eu não estou gostando disso, mano Meu irmão Meu irmão, quem é que está? Calma, calma Estou calma Não, estou falando comigo mesmo Estou Pode pisar Só quem é Ih... Arthur, não dá Ai, meu Deus Arthur, não dá Pois é Eu... Arthur, não dá Ah, eu pisei E agora? E agora? E eu não perdi vida Oxi Oxi Ai, eu perdi sim Perdi sim Ai 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 Meu irmão, tu está onde? Estou na fase rosa Ai, eu também Ai, pisei Ai Ai Ai, pisei Ai, pisei Ai Ai Opa Tu nem passa nem na rosa direito Imagina essa daí, né, lindo Ai Meu ouvido Tem que pular na escada Nem pular e se não é que serve Ai Meu ouvido Lá, lá, lá Ai Lá, lá, lá Pede a metade da minha vida Lá, lá Lá, lá 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 Alexandre Oi Ai, meu nome é Alexandre Ai, eu morri Achei que tu está me chamando Por um sobrenome O meu sobrenome é Arthur, Alexandre Não, meu nome é Tchon, cantinho Tchon, tchon, tchon Por que que tu está com essa skin mesmo? Eu sei lá Meti Eu entrei e joguei E estava com essa skin Ai, eu fui jogar com ela Porque ela é muito boa Você acha que tu foi hackeada? Ah Não Olá, amiga Olá, pra quem? Ai, não me bate, não Eu acho que eu não te bati Eu Ai É o É o Mano, muito boa Tudo culpa tua Isso aí Tudo culpa tua É tudo culpa tua Arthur, a gente não vai passar daqui Eu vou Duvido Eu quero comer batata palha Mas batata palha Arthur, eu não estou conseguindo passar Porque eu não vou comer batata palha Porque você não vai comer Arthur, eu não estou conseguindo passar disso aqui Olha que lindo Ah Ele Eu não aguento mais Ele Ele Eu não vou passar disso aqui Deixa eu ajudar Vou fazer aqui, ó Aqui, ó Pra ir em tutorial Não vou me achar, não Porque senão Esse eu ia me achar demais Eu morro É Nossa, eu sou um pocket Estou dizendo Ah Eu já entendi Por que tu não está É, eu já entendi Por que tu não está passando Porque nem eu consigo passar Oxi Eu voltei lá Por com ela Eu acho que tu vai ter que começar tudo de novo Não, é só tu morrer Oxi Ele bloqueou os muros Ah, tá, tá Abriu os muros Agora é eu, gente Porque essa daqui está relaxando Eu estou ótima aqui Relaxando É só tu pular essa bagulhinha aqui Aí tu vem Ai, meu Deus O O que é? Peraí O que foi? Ah Ela, eu acho que eu embaralhei as fases Ah Ela embaralhei as fases Agora que eu estava Essa daqui E E E Não, eu estou embaralhando Não, eu não quero não Agora Embaralho Ah Embaralhemos Embaralhemos demais Já calma Embaralho não Embaralho tudo certo, galera É, o problema é que não embaralhou de novo Agora está mais difícil Ok, galera Vai dar tudo errado É isso, é isso o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham odiado Vai dar tudo errado agora Porque o Arthur, ele mudou as coisas O que que tu fez com o meu botão? Meu Deus Eu sou o pior Mas na minha cabeça Eu sou o pior Meu Deus, meu irmão Ó, vamos tentar passar isso aqui só mais uma vez Oh, vou tentar passar isso aqui só mais uma vez Ele Oi Ele, eu nem estou passando Pra brincar Coisa ajudar Vida Ele Ai, ai, pulei, pulei Pulei Tem como eu agachar nesse vidro, não, né? Agachar Agachar? É Ai, tem não Ok Ai Tem como sim Ok, galera A gente não conseguiu passar nem da primeira fase Mas acontece São coisas da vida E a gente supera A gente achou que a outra coisa agora é outra E nós não passamos Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham aguentado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente